Herado, você podia comentar um pouco pra gente quais são os principais desafios que os bancos públicos estão enfrentando aí nesse processo de transformação digital? Tem vários, eu vou procurar lembrar alguns aqui, né, pra falar pra vocês. O primeiro é o seguinte, é preparar as pessoas. O mais importante na transformação digital é a transformação que as pessoas vão sofrer. O outro é a própria integração tecnológica entre esse mundo novo, que é representado aí pela palavra transformação digital, e o legado que os bancos têm que ter. Porque mesmo fazendo a transformação digital, o banco não muda de uma hora pra outra. São saltos gradativos que vão acontecendo. Esse, pra mim, são os desafios maiores. Outro desafio que eu acho extremamente importante, que os bancos estão superando, é a definição como o modelo de governança pra que se possa fazer essa transformação digital, no caso da Caixa, muito bem apoiado pelo Conselho de Administração e pelo Conselho Diretor. Perfeito. E aí, se a gente volta no ponto que eu queria comentar, é assim, como é que a Caixa, você começou a contar um pouco, eu queria que você detalhasse um pouco mais, como é que a Caixa vem enfrentando esse processo? A Caixa, a gente se estruturou, a Caixa procurou. Primeiro, ela tem uma área que é responsável por toda a parte de organização estratégica. Então, procurou se fazer e vem se conduzindo um projeto global de transformação digital. Nós temos apoio de uma consultoria externa pra identificar quais são as funções que têm que ser alteradas, melhoradas, pra dar suporte a essa transformação digital. Por exemplo, uma das coisas que está se fazendo na área de TI é criar uma musculatura maior, ampliar os quadros de TI, estruturar as funções de TI, estruturar, inclusive, novas linhas de conhecimento que não existem hoje pra dar suporte a essa transformação digital, com isso implicando uma reformulação da função TI dentro da instituição e também um aumento dos quadros técnicos pra cumprir essa coisa. A exemplo que foi citado, por exemplo, pelo Gustavo do Banco do Brasil, como é que eles vão fazendo. Vou dar um exemplo simples. A função de cientista de dados é nova em todas as organizações. Então, nós estamos também criando, fazendo treinamento. Temos, do ponto de vista da Caixa, integrado com a área de, com a Universidade Caixa também, pra que a Universidade Caixa venha prover cursos pra fazer e capacitar as pessoas a essa transformação. Não só na área de tecnologia, mas como em todas as áreas de negócio. Outro ponto importante é que nós criamos uma área específica pra modelagem de negócio. Então, nós temos uma diretoria que foi criada especificamente pra tocar novos negócios baseados na transformação digital, usando técnicas de experimentação e usando as mais modernas metodologias, trabalhando com squads, essas coisas todas. E que reflexos isso tem ou terá no atendimento ao cliente final? Isso hoje já está tendo um reflexo forte, porque nós temos, por exemplo, nós temos toda a estrutura de Big Data já sendo montada. E temos toda a estrutura de front-end, toda a parte de Internet Bank nossa hoje já está migrando. Além de eu ter ele, o Internet Bank, todo estruturado em cima de web, eu tenho toda essa parte hoje migrando, já funcionando dentro do mobile. E aqui nós estamos descobrindo o comportamento do cliente pra descobrir não só novos produtos, como os hábitos comportamentais, uma série de coisas pra inovar dentro da companhia. E isso vai ter reflexo em todas as áreas de negócio. Porque eu tenho clientes especializados, tenho clientes voltados mais pra habitação, eu tenho clientes voltados mais pra nicho de governo, por exemplo, saneamento. Saneamento, o cliente é prefeitura, tá procurando recursos pra isso. Então, todo esse tipo de coisa a gente tem que estar se adaptando e criando condições de cada vez se aproximar mais e conhecer os hábitos desse cliente pra transformar esse hábito em melhores negócios para o cliente. Não é pra caixa não, a caixa vai ser consequência desse melhor negócio. Para esse cliente, tá bom? Obrigado.